Aleluia! Preciso tanto de uma chance Sei que o chão não é o meu lugar Estou cansado desta escuridão É por isso que eu te espero É por isso que eu te clamo, filho de Davi Clame pelo filho de Davi nessa noite Ele está aqui para te atender E te ouvir, meu amado Queria tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de Tomé Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Vou querer tanto receber A cura, o milagre, eu quero ver Gritarei o seu nome com muita fé E ele me atenderá, me colocará de pé Abra, abra os meus olhos da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Recebo o milagre de Deus nessa noite Aleluia! Queria tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de Tomé Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Eu queria tanto receber A cura, o milagre, eu quero ver Gritarei o seu nome com muita fé E ele me atenderá, me colocará de pé Abra, abra os meus olhos da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Toca, toca em meus olhos Abra, abra os meus olhos Quero olhar em sua face Esse é meu sonho Ver a tua glória Ver a tua glória Esse é o meu sonho Atenda-me Atende o clamor do teu povo Nessa noite, Senhor Nós queremos ver milagres Restauração, curas Atende, Senhor Filho de Davi Tenhas compaixão de mim Eu preciso ver, Senhor Eu preciso ver, Senhor Abra, abra os meus olhos da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos da minha visão Abra, abra os meus olhos da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver 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 Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem e me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem e me leva além Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem melhor ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Lembrar Tua mão Me tira do céu Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor Vem, Senhor E me leva além Ale, Senhor E me leva além Ale, Senhor Se eu O meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Vou dar-me forças pra continuar Partando a promessa em oração Firme, ó Deus, está o meu coração Firme das promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça em luz Teu grande amor não cessa Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Mão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso do teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Virme, ó Deus, está o meu coração Firme das promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça em luz Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça em luz 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 o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias desta vida passageira, minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo, o tempo se vai, mas algo sempre guardarei, o teu amor que um dia eu encontrei, os meus sonhos, o vento não pode levar, a esperança encontrei no teu olhar, os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebia te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe o momento de sonhar, E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar, O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei, o teu amor que um dia eu encontrei, os meus sonhos, o vento não pode levar, a esperança encontrei no teu olhar, Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebia te encontrar. O que o número se vai, mas algo tiver, você deixa ir ir. Dinítulo 1 A vida recebia te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança, encontrei no teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida, recebi eu te encontrar Os meus sonhos, o vento não pode levar A esperança, encontrei no teu olhar Os meus sonhos, a areia não vai enterrar Porque a vida, recebi eu te encontrar A esperança, encontrei no teu olhar A esperança, encontrei no teu olhar Quero sempre estar diante de ti No teu altar Pronto pra sentir e receber o teu poder Além do véu Além do véu Eu quero estar Vem fluir A tua unção E transportar Meu coração Quero pronto Estar Pra seguir e conquistar Renova a unção Sobre mim Para profetizar E pregar E pregar A libertação A libertação E o teu poder Pra curar As cadeias Quebrar Com a liberta Uma só palavra que Deus manda Uma só palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar Em meias lutas eu vou triunfar Pois eu sei que é só em te confiar Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça temer Não importa o que enfrentarem Qual são o imbatível serem Deus está aqui pra te fazer imbatível Ele quer derramar a sua vida Um som dele nessa hora Abre o seu coração e declare Além do véu, Senhor, eu quero estar Além do véu Eu quero estar Vem fluir A tua unção E transbordar O meu coração Quero pronto estar Pra seguir e conquistar Renova a unção Sobre mim Para profetizar E pregar A libertação A libertação E o teu poder Pra curar As cadeias Quebrar Quebrar Com a lei É nova A libertação É nova A libertação E o teu poder Pra curar As cadeias Quebrar Com a lei Levanta a sua mão E pra medita Uma só palavra Que Deus manda Uma só palavra Que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar Em meio às cantas Eu vou triunfar Pois eu sei que eu sou em te confiar Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça viver Não importa o que enfrentarei Com a unção Embatível Serei Glória ao nome do Senhor Se você Criu que é imbatível Depois da sua mão Diga glória a Deus Com a unção Embatível Serei Diga glória a Deus Diga glória a Deus Nem sempre se sabe Detalhes de um milagre Mas eu vou contar A história de um menino Que dia levantou bem cedo E sua mãe lhe perguntou com medo Onde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão Vou ajudar a alimentar Sua mãe lhe disse Isto é impossível O que tem aí Neste cestinho Que com muita fé E com muita fé O menino disse Alimentar 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 a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Eu posso imaginar Os olhos do menino A brilhar Muita alegria Muita alegria Muita alegria Em poder ajudar Então Jesus levantou Então Jesus levantou Seus olhos E viu que era preciso Manifestar o seu poder E alimentou todos Que tinham fome E grande foi o milagre E todos puderam E todos puderam crer Que com Jesus O pouco é muito Assim também creu Aquele menino Que com muita fé Cruzou em seu cestinho Cinco pães E dois peixinhos Quem poderia imaginar Que um menino Ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão Quem poderia imaginar Ele quer Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Quero trazer a memória, Senhor, só o que pode me dar esperança Aleluia Quero trazer a memória, só o que pode me dar esperança Não vou pensar em nada que me entristeça Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé Não vou deixar que contaminem a minha mente Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer Mas vou louco para a mente, com as coisas lá de cima Não vou entregar os pontos, não Vou dar a volta por cima Se tentarem contra mim, se preparem, não vão se arrepender E sou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer Se fizerem jogar pesado, com Deus vou prevalecer Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas, Deus me deu Estou olhando e vigiando e descansando em Deus Não vou deixar que contaminem a minha mente Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer Mas vou louco para a mente, com as coisas lá de cima Não vou entregar os pontos, não Vou dar a volta por cima Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas, Deus me deu Estou olhando e vigiando e descansando em Deus Profetiza Vou profetizar minha vitória Eu tomo posse dela aqui e agora E te agradeço, Deus Oh, te agradeço, Senhor Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 ale Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo De noite ao de dia Erga suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo De noite ao dia De noite ao dia Erga suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Agora o Senhor Exalte o Senhor Com muito louvor Cante ao Senhor Com muito louvor Meu presente é o Senhor Meu presente é o Senhor Meu maior prazer Meu maior prazer Estar em Tua presença Com muito louvor O Senhor Quero mais de Ti Quero mais de Ti Do Teu poder e Tua unção Eu erro as minhas mãos e clamo Derramo 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 a Tua glória Derramo a Tua chequina Senhor Senhor Inunda o meu ser Nos rios deste amor Nos rios deste amor Nos rios deste amor Derramo a Tua glória Derramo a Tua glória Derramo a Tua chequina Senhor Inunda o meu ser Nos rios deste amor Meu maior prazer Meu maior prazer Estar contigo Estar em Tua presença Emprostado aos Teus pés Emprostado aos Teus pés Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar, Jesus Senhor da minha vida Eu ouço Eu ouço a Tua voz Fala comigo Eu sinto o Teu poder aqui Quero mais de Ti, Senhor O Teu poder e Tua unção Eu erro as minhas mãos e Tua luz Derramo a Tua glória Glória Derrama a Tua chequina Senhor Ele muda o meu ser Nos rios deste amor Derrama a Tua glória Olha, derrama a Tua servida, Senhor Inunda o meu ser nos rios deste amor Derrama a Tua glória Minha casa, minha família, Senhor Jesus Derrama a Tua servida, Senhor Inunda o meu ser nos rios deste amor Derrama a Tua glória A Tua glória é o que querendo Derrama a Tua servida, Senhor Inunda o meu ser nos rios deste amor Nos Teus rios Vem com a Tua glória Inunda, inunda A Tua glória, Tua glória Vem com a Tua glória, Senhor Senhor Vem com a Tua glória Que sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença, que a Tua presença e o Teu poder Seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo e dos meus planos Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero agradecer E cada sonho que há em mim Quero entregar-te em mim Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença, que a Tua presença e o Teu poder Seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a Tua presença, que a Tua presença e o Teu poder Seja o alimento Que sejas cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença, que a Tua presença e o Teu poder Seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a Tua presença, que a Tua presença e o Teu poder Que sejas o alimento Que sejas o alimento Que sejas o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Senhor, seja tudo o que tenho e o que sou Está nas Tuas mãos Primeiro Coríntios, todos os nomes são escritos As coisas que o olho não viu O ouvido não ouviu E não subiram ao coração do homem São as que Deus preparou Para os que o amam Viva o louco de Deus na sua vida Novos sonhos Novas realizações Esperam por Ti Novos planos Novas conquistas Esperam por nós Esperam por nós O olho não viu O ouvido não ouviu O que Deus preparou Para nós O que Deus preparou Para nós O que Deus preparou Para nós Crê nessa palavra hoje Família Pode sonhar Mãe Mãe Teu filho Benção 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 Te seguirão E o que passou 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 O novo de Deus Chegou Você vai viver Você vai viver O novo de Deus Chegou Você vai viver O novo de Deus Na sua vida Você vai viver O novo de Deus Aleluia Aleluia Novos sonhos Novos sonhos Novas realizações Esperam por Ti Novos planos Novas conquistas Esperam por nós Esperam por nós O olho não viu O ouvido não ouviu O que Deus preparou Para nós O que Deus preparou Para nós Família Pode sonhar Mãe Teu filho Vai voltar Pai Na mesa O pão Não vai faltar Não vai faltar Não vai faltar Promessas Se cumprirão Benção Te seguirão E o que passou 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 O novo de Deus Chegou 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 O novo de Deus O novo de Deus O novo de Deus Chegou Chegou O novo de Deus 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 Um novo ministério, nova vida Dizem essa palavra na sua vida hoje em nome de Jesus e todo o pós Aplausos Onde haverá um lugar onde eu possa amar, ser feliz e mais nada Onde estão os que andavam comigo, quando tudo era bem melhor Onde estão os meus melhores amigos, que oravam por mim, que oravam por mim Onde estão a espera de um milagre eu ainda estou, insisto Disso eu não abro mão, eu não vou morrer aqui nessa solidão Amigos, Deus sabe aonde estão A espera de um milagre eu ainda estou, insisto Disso eu não abro mão, eu não vou morrer aqui nessa solidão Amigos, Deus sabe aonde estão Onde estão Onde estão Onde estará um lugar onde eu possa amar, ser feliz e mais nada Onde estão Onde estão os que andavam comigo, quando tudo era bem melhor Onde estão os meus melhores amigos, que oravam por mim, que oravam por mim Onde estão os meus melhores amigos, que oravam por mim, 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 que oravam Vou morrer aqui nessa solidão Amigos, Deus sabe aonde estão Amigos, crianças, idosos Deus tenha compaixão Amigos, sinceros, que oram Deus sabe aonde estão Amigos, crianças, idosos Deus tenha compaixão Amigos, sinceros, que oram Deus sabe aonde estão A esperança de um milagre Eu ainda estou, em si estou Disse eu não paro, não Eu não vou morrer aqui nessa solidão Deus sabe aonde estão A espera de um milagre Eu ainda estou, em si estou Disse eu não paro, não Eu não vou morrer aqui nessa solidão Amigos, Deus sabe aonde estão Deus sabe aonde estão Eu não vou morrer aqui nessa solidão Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Tudo que o Senhor me prometeu Ele vai cumprir, eu sei Ele vai cumprir, eu sei Leio nas promessas do meu Deus Ele é fiel, eu sei Ele é fiel, eu sei Quando vem a noite da vontade de chorar A tristeza tenta, a esperança me rouba Do coração cansado de viver A frustração de esperar Mas Deus não vai deixar Que o tempo possa sufocar Preciso aprender a confiar E esperar Deus não se esqueceu De tudo que um dia Te prometeu Ele vai cumprir O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo Tudo que Ele preparou O sonho não acabou Meu Deus Realizará Realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Eu posso confiar Preciso esperar Eu posso confiar Deus eterno Deus eterno O tempo de buscar Deus eterno O tempo de nascer O tempo de morrer O tempo de morrer Quero lembrar Começou Começou Estou vivendo Estou vivendo Tudo que Ele preparou O sonho não acabou Meu Deus Realizará Sua palavra é certa Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Sua palavra é certa Deus está vendo O teu sofrimento Quando no teu quarto entrou De joelhos implorou Eu senti o teu lamento Mude sinceramente Isso não combina com você O teu perfil é vencedor Servo valente Servo valente do Senhor Nessa batalha Deus é com você Deus vai na frente Quebrando tudo Destruindo as muralhas Derrubando os muros A batalha está vencida Não tem pra ninguém Ele é o teu escudo A força que você tem Não tem gigante Não tem gigante forte Nem gramido de leão Não tem fornalha Servo valente do Senhor Se Deus está na tua frente Em teu coração Em teu coração Teu amigo é o Deus Teu amigo é o Deus Teu amigo é o Deus e a Deus Mude-se semblante Isso não combina com você O teu perfil é vencedor Servo valente do Senhor Nessa batalha Deus é com você Deus vai na frente Quebrando tudo Destruindo as muralhas Derrubando os muros A batalha está vencida Não tem pra ninguém Ele é o teu escudo A força que você tem Não tem gigante forte Nem gramido de leão Não tem fornalha Tem terremoto Ou furacão Se Deus está na tua frente Irmão Você pode tudo Adore esse nome Que te faz triunfar Adore em todo o tempo E nunca parem de louvar Que seja simples O teu louvor O céu inteiro Estará ao teu favor Santo, exaltado Magnificado Vinte e quatro horas Bem monitorado Em teu coração Tua fé, irmão Teu amigo É o Deus De Abraão Adore esse nome Adore esse nome Que te faz triunfar Adore em todo o tempo E nunca parem de louvar Que seja simples O teu louvor O céu inteiro Estará ao teu favor Santo, exaltado Magnificado Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Bem monitorado Em teu coração Tua fé, irmão Teu amigo É o Deus De Abraão Vinte e quatro horas 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 Senhor, esse é o tempo de dar a volta por cima Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Quem cumpri o que prometeu? Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Olham para mim, já julgando o meu final Esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural O Deus que dá valor A quem o mundo humilhou É o Deus que uma virada Em minha vida decretou Às vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira o alvo De quem quer acusar Mesmo machucados Temos que continuar Quem obedece aqui embaixo Amanhã por cima vai estar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima As vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira o alvo De quem quer acusar Mesmo machucados Temos que continuar Quem obedece aqui embaixo Amanhã por cima vai estar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Se passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Vai virar Vai virar Vai virar A página da minha história Meu Deus, vai virar 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 A página da minha história Meu Deus, vai virar 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 Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Quem cumpri o que prometeu? Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Quem cumpri o que prometeu? Eu vou dar a volta por cima Chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Foi Salomão Um homem ungido por Deus E escolhido para o seu povo julgar Um grande rei em Israel Foi Salomão Sabedoria não se viu e não havia em outro rei Em outro lugar Era o mais sábio entre as nações Duas mulheres Duas mulheres ali chegaram chorando De frente àquele rei E logo foram falando O vivo é meu filho, dela é quem morreu A outra também disse Esse filho é meu Estava em meu seio Estava em meu seio quando eu acordar E a criança dela morta já estava Por isso o rei Por isso o rei te peço julga Por isso o rei te peço julga ao meu favor Deus sempre é fiel e da mãe que sabe a dor E o rei E o rei disse traga essa criança eu vou cortar E a metade do filho a cada mãe vou entregar E uma espada afiada o rei desempanhou E uma daquelas mulheres suplicando então falou Entregue o rei Entregue o meu filho a outra melhor que o velo morrer Salomão se levantou e o veredito fez saber Entregou o menino aquela mãe e disse em mansão Somente o amor de mãe teria a tal decisão Justo revela o escondido Justo socorre os atletos Ele é Deus e é poderoso o rei das nações Desaloja os mistérios que esconde no coração Justo enxerga sentimento Justo faz check-up por dentro E desvenda os segredos que os olhos não veem E os seus sonhos perdidos faz acontecer Duas mulheres ali chegaram chorando De frente àquele rei logo foram falando O vivo é meu filho dela é quem morreu A outra também disse esse filho é meu Restava em meu seio quando eu acordara E a criança dela morta já estava Por isso o rei te peço julga ao meu favor Deus sempre é fiel e da mãe sabedor E o rei disse traga essa criança eu vou cortar E a metade do filho a cada mãe vou entregar E uma espada afiada o rei desembanhou E uma daquelas mulheres suplicando então falou E uma espada afirmou E uma espada afirmou Entreguei o meu filho a outra melhor que o velo morrer Salomão se levantou e o veredito fez saber Entregou o menino aquela mãe disse em bão só Somente o amor de mãe teria a tal decisão Justo Justo, revela o meu escondido Justo, socorre os aflitos Ele é Deus, é poderoso, o rei das nações Deus aloja os mistérios que esconde no coração Justo, enxerga sentimento Justo, faz checar vir por dentro E desvenda os segredos que os olhos não veem E os seus sonhos perdidos faz acontecer Justo, revela o meu escondido Justo, socorre os aflitos Ele é Deus, é poderoso, o rei das nações Deus aloja os mistérios que esconde no coração Justo, enxerga sentimento Justo, faz checar vir por dentro E desvenda os segredos que os olhos não veem E os seus sonhos perdidos faz acontecer Justo, ele é justo Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta-me de pé Te adorar é o que sustenta-me de pé Ó Pelo prazer de pé Te adorar é o que sustenta-me de pé E te adorar é o que sustenta-me de pé E eu não vou ter mais que sustenta-me de pé É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Você que há muito tempo espera por um milagre Abra suas mãos e receba agora em nome de Jesus Como parte meu, eu preciso de um milagre E só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Pra que ouça minha voz Filho de Davi, socorre em mim Sem Ti eu sou tão frágil A Tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abra as mãos para receber Como parte meu, eu preciso Eu preciso de um milagre E só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Pra que ouça minha voz Filho de Davi, socorre em mim Sem Ti eu sou tão frágil A Tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abra as mãos para receber Abra as mãos para receber Abra as mãos para receber Eu não posso fazer Tu podes Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes Tu podes Senhor, vem me socorrer Senhor, vem me socorrer Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse O meu milagre, Senhor A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor, eu tomo posse Abra as mãos para receber O meu milagre, Senhor, eu tomo posse A cura que eu preciso, eu tomo posse A minha bênção, Senhor, eu tomo posse Abra as mãos para receber O meu milagre, Senhor, eu tomo posse Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida Transforma a minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando para viver Uma escolha de poder Remove a minha pedra Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor, me chama para fora Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Transforma a minha vida Transforma a minha vida Senhor, me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita-me 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 Fala para o teu irmão Que está do seu lado Deus quer que você Viva uma história De poder nesse tempo Faça a diferença, querido Aleluia Aleluia Obrigado por tua Maravilhosa graça Que me alcançou, Senhor Quando tudo em mim era incerto Os meus olhos já não viam tuas mãos Se hoje eu não tenho o que espero Aprendi a confiar meu coração A ti No Deus que cumpre sua palavra e me guarda Mesmo quando penso que é chegado o fim Eu só preciso adorar em meio às dores Pois o milagre é um detalhe para ti Fui alcançado Por uma graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi O maior milagre O maior milagre Deus já fez em mim Aleluia Quando tudo em mim era incerto Quando tudo em mim era incerto Os meus olhos já não viam tuas mãos Se hoje eu não tenho o que espero Se hoje eu não tenho o que espero Se hoje eu não tenho o que espero Aprendi a confiar meu coração, Senhor Somente a ti O Deus que cumpre sua palavra e me guarda Mesmo quando penso que é chegado o fim Eu só preciso adorar em meio às dores Pois o milagre é um detalhe para ti Fui alcançado por tua graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço Eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi O maior milagre O maior milagre Deus já fez em mim O maior milagre Deus já fez em mim Fui alcançado por tua graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Aleluia! Eu fui alcançado por tua graça Meu Deus! Aleluia! Fui alcançado por tua graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim Aleluia! O maior milagre Deus já fez em mim O maior milagre Deus já fez em mim Aleluia! Obrigado Senhor! Obrigado Senhor! Obrigado Senhor! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aplausos Quando entrares na casa do Senhor teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos têm que refletir O brilho do Senhor que é em ti Não se comprime com o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não O som de todo o tempo, fora e dentro do tempo Vigione o tempo, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que desertam Toda hipocrisia vem a tomar de consertar No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz daquele dia dará a tendência Céu ou inferno com a tua recompensa No grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alvo como a neve Se hoje fosse um grande dia começando a vestir Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigione e orar O noivo logo vem Segue a paz com todos e a santificação A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aqueles que Ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar Aleluia! E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja subiu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigione e orar Vigione e orar O noivo logo vem Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigione e orar Vigione e orar O noivo logo vem Só entra no céu 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 Eu aceito o Senhor Pode me testar Eu não vou reclamar Tá doendo aqui Eu não vou recuar Estou em tratamento Começa a obra Mas tenho um pedido Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria Sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer O suco e gozar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso Ex-oleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas mãos Senhor Sou o vaso Ex-oleiro Me preencha Por inteiro Um eternamente independente Deste Senhor Eu sou Eu sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Curte o que nos dá Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso Ex-oleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas mãos Senhor Sou o vaso Ex-oleiro Me preencha Por inteiro Um eternamente dependente Deste Senhor Eu sou Eternamente dependente De Ti Eternamente dependente De Ti Eternamente dependente De Ti Senhor Sou o vaso Ex-oleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas mãos Senhor Sou o vaso Ex-oleiro Me preencha Por inteiro Um eternamente dependente De Ti Senhor Eu sou Eu sou É tempo que Deus Tem despertado E tem levantado Homens e mulheres Jovens Crianças Para serem usados Usados pelo Senhor Jesus Nesse tempo Nessa geração Sonda-me Sonda-me Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Oh Jesus Transforma-me Transforma-me Conforme a Tua palavra E enche-me Até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me Senhor Usa-me Como um sarol Que brilha a noite Como Pontes sobre as águas Como abrigo No deserto Como Feche-me A ser Tua Eu quero Quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Quebranta-me Quebranta 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 O meu coração Transforma-me Conforme a Tua palavra E enche-me Até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Oh Como um sarol Que brilha a noite Como ponte Sobre as águas Como abrigo No deserto Como Feche-me A ser Tua Eu quero Ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Sonda-me 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 Transforma-me Transforma-me No deserto Sonda-me Sonda-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Levanta-se as mãos Para os céus Sonda-me E diga assim comigo Senhor Senhor Eu estou Eu estou Apaixonado por Ti Apaixonado por Ti Amém. Seja qual for o teu problema, amigo Eu te convido a adorar comigo Porque toda vez que um louvor Alcança o trono do Senhor Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar A prisão não é eterna, vai passar E quem vê jamais desiste de cantar Porque toda vez que uma canção É transformada em oração Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar Um terremoto vai acontecer aqui E as cadeias que me cercam vão cair Quando não há o que fazer Que é muito forte a minha dor Levanto as mãos pro céu E louvo ao Senhor A meia-noite cantarei uma canção Tão alto que os prisioneiros ouvirão O terremoto vai acontecer O terremoto vai acontecer E o inimigo vai ceder O terremoto vai acontecer Porque toda vez que uma canção A 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 canção Aleluia, 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 Aleluia. Mais uma vez, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando o íons a Deus. E os outros presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas abriram E as correntes de todos foram soltas E eu lembro que hoje aqui Correntes também serão soltas Pelo poder a nossa adoração Adonha! Adonha! Teve o amor do Pai Acormeceu aqui É o meu Senhor E as cadeiras que o céu não vão cair Quando o amor quer fazer E é muito forte a minha dor Levanta as mãos pro céu E louvo ao Senhor Eu louvo ao Senhor Adonha! Adonha! Amém. 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 Aleluia. Louvado seja com Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia adorando o Senhor. Aleluia. 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 É tempo de quebrar cadeias restaurar e até eu somente adorar. nele vou depender. Sua voz eu vi e o mesmo nunca mais serei. a luz a luz brilhou e eu posso ver a verdade libertou todo o meu ser. vou voar vou voar como a águia vou dançar como o vento vou fluir como o rio e cantar como os anjos escalar escalar a montanha e andar sobre as águas como o mar como o do primeiro amor pois eu vi pois eu vi a glória do Senhor saiu saiu fiquei meu tesouro meu apoio natural não via mais meus pés e o chão então ele me deu as coisas pra voar vou voar como a águia vou dançar como o vento vou fluir como o rio e cantar como os anjos escalar a montanha e andar sobre as águas vou louvar como o do primeiro amor pois eu vi a glória do Senhor o vento de Deus veio tirar toda cinza e sobrou sobrou sobre mim e o fogo recomeçou vou voar vou voar como a águia vou dançar como o vento vou fluir como o rio e cantar como os anjos e gravar a montanha e andar sobre as águas vou voar como o do primeiro amor pois eu vi pois eu vi a glória do Senhor eu vou vou voar como a águia vou dançar como o vento vou fluir como o rio e cantar como os anjos escalar e cantar e cantar sobre as águas vou voar vou voar voar como o vento pois eu vi a glória do Senhor pois eu vi a glória do Senhor Senhor eu vi a glória do Senhor e cantar Música Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Música Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Sitㅎㅎ Não mais ol sinko Director